Fala mal do meu sucesso e não sabes de onde vem Quanto tempo me dediquei, fui atrás eu também chorei Até pensei que não tenho way, mesmo assim eu nunca parei O que sonhei não realizei, bati a porta nunca cansei Tava perto não alcancei, como cheguei aqui eu Deus sei Me recordo de tudo que eu passei, e da roupa que nunca troquei E da pita que nunca peguei, e de cara que nunca usei E do bling que nunca cheguei, e da casa que nunca vivi Mas nem bro eu também sofri Valendo, valendo, valendo Todos os dias, todos os meses, todos os anos sou abençoado Tá já atrás de mim o bro não me procura como seu culpado O tempo que tava aí na baraca tava no job bem ocupado Eu peguei toda oportunidade que passava do meu lado Comi pau que o diabo amassou Mulata preta, estou a pegar Chinesa branca, não mando importar Dólar China, aberto ou a gastar Meticale, nem vou te falar Falar da crise, mano, te passear Ideia curta, não posso pegar Tenho money pra investigar, estar Tenho joinha, me juntamos com a sala Ajuda na parte Carina, escala digit Um ano, alcançada, amam Falar da crise, oua Soldata, mal вопрос Montan namamento Tom armas Tom investment Também Falei a dor, falei a dor, eu tô na boa Falei a dor, falei a dor, falei a dor, eu tô na boa Falei a dor, falei a dor, falei a dor, eu tô na boa Falei a dor, falei a dor, falei a dor, eu tô na boa Até que eu pensava